Corretamente. E a gente está trazendo aí o Joaquim Gonzaga para participar desse primeiro pré-San João, dia 27. E realmente um São João, João. Um São João, João. Com fogueira, comidas típicas e muito arrasta-pé. E está muito bom lá o clube dos comerciários. É o melhor clube hoje do Juazeiro e do Cariri, posso dizer, João. Não é um luxo, mas é um espaço realmente agradável. Quem vai lá gosta. Cabe cerca de 6 mil pessoas lá. Olha lá, vai encher. Dia 27. Dia 27 é um dia de... Sábado. Você está convidado, né? Obrigado. Apresentar lá a Joaquim Gonzaga. Olha lá. Muito obrigado, Jota Farias. Muito obrigado, Jota. Grande show. Dia 27, a festa, o primeiro pré-San João, o primeiro pré-San João de Juazeiro. Com o Jota Farias, que está bombando aí, fazendo muito sucesso aqui na região. O Joaquim Gonzaga e o Gideon do Forró. Grande abraço para você, Jota Farias. E desejo que a gente vai continuar, viu? Todo ano vai ter São João. O pré-San João do Juazeiro. Ele sempre vai ter. O segundo, o terceiro, se Deus quiser, a gente quer deixar isso uma tradição no Juazeiro. Ótimo. Espero que também é um local muito bom, muito popular. Um local amplo no Clube dos Comerciários para fazer a festa. Joaquim Gonzaga, obrigado aí por ter vindo aqui à nossa FM Padre Cícero. Continue lá com sucesso, perpetuando aí cada vez mais, cantando a sua música e perpetuando cada vez mais a música do Velho Lua, um distinto amigo. Mas antes de ser amigo do Luiz Gonzaga, eu sempre fui e sempre serei um grande admirador do Rei do Maia. Obrigado. Muito obrigado, meu irmão. E espero, dia 27, todos lá. Nós estamos lá de braços abertos. Espero todos lá para a gente festejar para São João e homenagem Luiz Gonzaga. Ok. Um abraço, Joaquim Gonzaga, Jota Farias. Ana Lima chegou aqui, o pessoal ligando aí, perguntando quanto o ingresso. Sim. É R$ 20,00. Sim. R$ 20,00 a partir de amanhã já está vindo aqui na FM Padre Cícero. E a mesa R$ 100,00. Ótimo. Mesa para quatro pessoas. Mesa para quatro pessoas, R$ 100,00. Individual R$ 20,00. Vai lotar, Jota. Vai ser um festão. Se Deus quiser. Primeiro, pré-São João com Jota Farias, com Gideon do Forró e o nosso Joaquim Gonzaga. Obrigado.